Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, agora é tarde, só de noite Mas tem que pouquinho Deixa o like nesse vlog, se inscreve aqui, tá? Se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação, quase nunca falo isso, né? Mas é bom, e comentar bastante, tá? Lembrando que eu tenho canais parceiros, tá bom? O link tá aqui embaixo E, olha, vocês querem isso? Gente, de qual vocês gostam? Comentem aí, ó Eu abri uma agora, né? Que foi no mercado E mostrei no vídeo que vai amanhã Que eu comprei, né? Então, uma das coisas que eu comprei foi essa caixinha de bombom Então, ó, qual vocês querem, escolhe o que eu vou dar pra vocês, tá bom? Delícia, né? Ó, temos também esse nublado Já hoje deu um churisquinho e parou Tirei a... Nossa, não é bom A carne aqui da geladeira Né? Aqui, ó Fazer janta Fiz um bolo de cenoura ontem Eu e a Maria, ó Comi um pedacinho dele Eles comem murchinho, gente Bolo de cenoura, difícil acertar Não sei o porquê, entendeu? Não faço ideia, gente Por que que eu não acerto em bolo de cenoura? Não sei porquê colocar óleo Sei lá Mas, ó, eu vou... Tirar essas roupas do varal Né? Vou dobrar aqui Já era pra ter tirado Faz um século já É bichinho Então, eu vou tirar, gente Então, um tempinho meio fresquinho aqui fora Mas, que bom, né? Vou deixar vocês aqui Se vocês caírem aí Nem pode, que eu faço Comeu, amor? Não coloca na boca tudo, não? Eu amo Ah, agora tá lá na cama, vai lá É a mamãe Ah, amor, tá bonita Opa, tá lá na cama Lá da cama É a água gelada A água gelada? Mas já vai dar A criança não come chocolate Ai, mosquito Quem come é a mamãe Gente, eu vou lá dar água pra ela Eu tô comendo Mas, desse aqui eu não sou muito fã, não, gente Peraí, Maria Desse aqui eu não sou muito fã, não Não sei porquê, mas eu não sou muito fã disso aqui, não Tô lavando, gente Ó, a garrafinha Essa garrafinha aqui, ó Vem na picratinha da Maria, ó Tá vendo? Ela quer beber água aqui Eu tô lavando Quer a garrafinha que ela fica brincando, né? Então eu vou lavar Então eu vou pôr aqui Opa Gente, mas tá tão calor hoje Tão calor Eu tô me sentindo dentro de um forno Eu tô sentindo uma franga assada Oi Vou colocar aqui Maria, pega da mamãe A garrafinha da mamãe Você gostou? Já Pega lá, por favor Não Não, pega lá, por favor Um grande favor Quero colocar água gelada Porque eu mereço, não é mesmo? Não, meu anjo Minha garrafinha Tem que ir lá pegar Caraca, fica com graça Pega lá pra mamãe Ai, gente Tô aqui, ó Com o negócio ligado Só falta pôr gelo, né? Ali Pra ficar mais fresquinho É gostoso aquilo ali Gente Se vocês quiserem Se vocês quiserem Se vocês quiserem Uma resenha Do climatizador Eu faço pra vocês Comentem aqui embaixo Gente, tô enchendo Uh Tô dentro aqui agora Vocês estão conseguindo me ver Porque a geladeira Tem hora que não dá pra ver Sei lá Vocês vão deixar ela ver Enchi o galão de água, ó Tá muito quente Enchi o meu também, ó Muito bom Agora eu vou guardar A minha garrafa de água Bom Vamos Vamos ver se eu consigo Dobrar essa roupa Porque essa roupa tá de rosca, né? Fui dobrar, né? Tinha que fazer outra coisa Mas agora eu vou dobrar Se Deus quiser Peguei Do varal As roupas Vou pegar essa toalha Vou pôr lá no banheiro, gente Aqui, ó Pôr aqui Porque eu gosto De ter toalha aqui, sabe? Mas, assim Eu gosto de usar mais A minha particular, sabe? Porque eu deixo mais pra visita, né? E, gente Tô com mais Tirei a roupa do varal Agora eu vou dobrá-la E vocês vão acompanhá-las Comigo Isso é verdade Vamos lá Me dá um chupidinho, né? Então, cala-la Ó, peguei a roupa E vou dobrar Um, dois, três e Uh! Roupas dobradas! Se fosse assim Não passa de mágica, né? Foi rapidinho Porque é pouquinho Isso aqui era da cadeirinha Lá do meu sobrinho, né? Mostrei no outro vídeo O que aconteceu Com o travesseiro Ali, ó Esse buraco no meio Pra lavar, né? O que que deu? O que que deu? Precisou pra lavar até a casa? Vou pôr aqui E Deixa eu pegar A roupa do meu esposo Eu mostrei no vídeo de hoje, né, gente? No vídeo de hoje não No vídeo que eu gravei hoje Que vai amanhã Como que eu Arrumei a gaveta aqui Organizei, né? Peraí, deixa eu pôr aqui Peraí, gente Organizei bonitinho, ó Como que eu faço Coloco um enrolinho assim Tá vendo? Aqui que tá cheio, né? Mas essa aqui desdobrou Mas então, ó Faz assim quando desdobra Tá vendo? O chão tá limpo, tá, gente? Eu vou achar que o chão tá imundo E a roupa tá no chão Pronto, tá vendo? Ó Arrumei essa gaveta hoje, ó Pra vocês pode parecer bagunça Mas que não tá bagunça, entendeu? Bem arrumadinho Vou lavar a roupa da Maria, gente Minha esposa comprou esse sabão aqui, ó Tá vendo? Eu vou usar ele mesmo Porque é E hoje eu arrumei Eu comprei Um da Omo Né? Um líquido da Omo Mas vou usar esse aqui, né? Terminado tá esse Oi, amor E as roupinhas dela Tá todas aqui no chão, ó Mãe Pra mim lavar Mãe Vou colocar sabão aqui Aí tem um pouquinho de sabão Não sei Porque ficou, né? Mas eu vou pôr E é esse que minha esposa comprou, tá? Então eu vou lavar a roupa da Maria Com esse Gente, tem um vídeo que eu falei Que eu não coloco Ah, mas esses perlões estão de brincadeira comigo Que eu não coloco amaciante em roupa de lavar Lavar não Roupa de lavar eu coloco Roupa de banho Banho não Roupa de cama Aí vocês ficarem em dúvida Ué, mas por que? Não sei o que Gente, assim É muito cheiroso a pessoa É muito gostoso Uma visita Chegar na sua casa Né? Passar pelo seu quarto Ou até mesmo, né? Pra conhecer a sua casa Entrar no seu quarto Não, filha Não, não, não Pera aí E entrar no quarto E sentir aquele cheiro gostoso De amaciante Mas É Vocês vão falar Ah, me passa Coloca bem pouquinho Mas assim Acontece Enquanto você está dormindo Aquele cheiro Marisa Meio que incomoda, né? Gente, sem querer Gente Coloquei amaciante Mas Amaciante Daí meu quarto Ai, Maria Se estraga, filha Não faz isso Colocou tudo? Ah, tá Então tá bom Vai lá Mamãe já vai Colocar o sabão Maria baixou com tudo Essa tampa Ó Você vê e sabe Criança Feliz Ó Então vou pôr o sabão Aqui agora Então, gente Por isso Porque fica cheirando Né? Fica cheirinho de Mas vai pessoa pra pessoa Tem gente que gosta Muito Tem gente que não gosta Né? Eu coloquei, né? Aí chegou Visita em casa Nossa, que cheirinho gostoso Então, guarda Amaciante E era o que? A cama de A roupa de cama Mas, gente Isso se você gosta Continua colocando Que cheiroso Eu gosto de chegar Na casa da pessoa, né? E ver cheirosinho também Assim como as pessoas Chegam aqui em casa E falam Nossa, Rafa Que cheiroso Né? Qual você usa E tal Mas De pessoa pra pessoa Eu vou Colocar aqui, gente É O amaciante Não Tá bom Eu não vou pôr o amaciante Tá, gente? Hoje Eu sou assim Tem vez que eu coloco Tem vez que eu coloco Tá na roupa da Maria, tá? Porque esse aqui já cheira, gente Deixa macio Então Ô boneca O que você tá fazendo aí? Vai cair daí Ó Enfiar aqui na tomada Que eu deixo fora da tomada Agora Vê que nível que eu quero Três Roupas Coloridas Né? Pouco sujas E vamos lá Ela vai começar a encher Eu sempre coloco Esse tapete aqui em cima E vou lá editar um vídeo Gente Vamos lá comigo Para a edição Vamos pegar água Com muito calor E Ligar no climatizador Vídeo editado Lavando a louça toda hora Tô lavando essa jarra aqui Tinha um pouquinho de suco de maracujá Então tô lavando Pra pôr água gelada Que eu já lavei Que fiz o suco de laranja E a roupinha Tá todo vapor Lavando aqui, gente Olha Olha Ela está no tempo dela Que agora Acho que tá de molho Mas tá lavando aqui Né? Gente A minha mãe Me deu uma dica De Pegar Uma meia Meia Qualquer meia Que você usa Pegar Para pôr um pedaço De sabão Dentro da meia Para poder ensaboar Dentro da roupa Né? Porque o sabão Que a gente coloca ali Na máquina Que faz tudo Para lavar Aquele sabão Ainda é pouco Para o tanto de roupa Vocês estão me entendendo? Tem máquina Que dá para pôr um monte De sabão Né? Naquele negocinho E A minha, gente Não é dessas A minha tem um tantinho Ali só E pronto A máquina da minha irmã Que casou agora É Dá para pôr um monte De sabão Um monte de amaciante Né? É bem legal No dia que for lá Eu vou mostrar para vocês E, gente Daí Essa máquina minha Ela é de pôr pouco sabão Pelo tanto de roupa Então Vou fazer isso Que minha mãe falou E se você quiser Para fazer na tua casa Não vai estragar a máquina Ai, Rafa Mas aí vai entrar Desse pedaço de sabão Não, gente Só você pegar E fechar bem fechadinho A meia Que não vai sair Sabão dali de dentro Entendeu? Mamãe Então É isso Eu vou Eu vou pegar E vou fazer isso Então eu vou terminar De lavar aqui E já que eu volto Tá bom? Fica aí Não sai de ir Daqui uns Dois segundos Eu volto aí Para vocês Uh Meninas Já é de noite Ó Noitinha Já é umas 8h56 da noite Ó Tá vendo? Fazendo jantas Tô fazendo uma sopinha Bem gostosinha Bem saudável Com bastante legumezinhos Ó Ah Tem cenoura Tem batata Tem carne Delícia E feijãozinho Acabei de temperá-lo E água Para pôr dentro da sopa Para não ficar Aquela sopa Dá aquele choque Ali Acabei de sozinha Esse aqui é o feijão Que eu peguei Para temperar E lá fora Gente Tem roupa lavando ainda Essa maquininha demora Para lavar Mas é normal Tá fazendo barulho Peraí Anormal Então acho que ela tá Fazendo a última lavada dela Agora Enxaguada E gente Tá um ventinho gostoso O cachorrinho ali Em vez de sozinha E ver se tá falando Esse barulho Desligar E ligar Colocar o cano certo Estava caído E é isso Gente Tirei a roupa do varal Não mostrei Estava fazendo minha janta Agora Vou fechar a porta E vou fazer Suco de maracujá Do meu pé Gente Natural Fazer aqui Qual desses tá bom Esse aqui não sei Se tem algum bicho dentro Mas ele tá bonitinho Vamos ver Para fazer bem docinho Gostoso Gente Caiu uma chuvinha Quer ver Uh Gostoso Agora Aqui ó A sopa tá aqui no fogo Tá aqui todo o vapor O feijãozinho E ó o barulho da chuvinha Que delícia Ó Uh Vai crescer um pouquinho o calor Gente Vou encerrar o vlog por aqui E minha A roupa tá ali Acho que terminou já Mas amanhã eu estendo Porque né Agora não vou acender não Um beijo pra vocês Com Deus Se vocês quiserem Parceria comigo Divulgar o canal Aqui no meu canal Me chama lá no Instagram O link tá aqui embaixo Lembre-se de ir no canal Das minhas forcerias Tá bom Beijo e tchau 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 Tchau